Música E nas ruas, muito sucesso! Música Sabe por que os CDs da Globo dizem que fazem o maior sucesso? Porque só tem sucesso! Olha só! Dance Music Cazuza Xuxa Elis Regina Chiptãozinho e Xeroró Dizendo pra mim que você foi forte Onde é que você compra? Na sua casa, pelo telefone! É só ligar para 011-253-2999 e pedir os seus CDs! Anotou? Agora é só escolher os seus CDs e ligar! Tem os CDs do Cazuza com os 24 maiores sucessos! Onde é que você tem o meu desagradinho? Onde é que você tem o meu desagradinho? Onde é que você tem o meu desagradinho? Sem chiptãozinho e chororó com 28 sucessos inesquecíveis da dupla! Onde é que você tem o meu desagradinho? É bailão, é roteiro, festa de pião, também vou no meio Gostou, né? E tem muito mais! Ouve só! Tem uma super seleção da Elis e o melhor da Xuxa! E tem o melhor do melhor da Dance Music! São dois CDs com mais de duas horas de sucesso! Dos anos 70 e dos anos 90! É demais! E aí, qual você ainda não tem? Então ligue já e complete sua coleção! Cada produto tem dois CDs por apenas R$ 36,00! Você recebe em casa e ainda escolhe como pagar! Com seu cartão de crédito ou em qualquer banco! E tem mais! Comprando mais de um produto, você pode parcelar em duas vezes no cartão, sem juros! E ainda ganha outras vantagens! Ligue agora e descubra! 011-253-2999 Você pede agora e recebe os CDs na sua casa, em qualquer lugar do Brasil! E aí, gostou? Mas ó, esses CDs você não vai encontrar em nenhuma loja! Só aqui na Globo Disque pelo telefone! Liga já! Globo Disque, o jeito de comprar que tem tudo a ver!